Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade, a felicidade Os restantes, juntos passamos, que promessas oramos De viver os momentos, de sonho e de paixão As palavras lucas, vindas do povo Seja onde for, pra falar de amor 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 Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Vamos falar de amor Vamos matar a saudade Com a felicidade Com a felicidade Com os estados, de jantes, de santos E nascer, nas gerais Viver os momentos De som e de dicas Nas falam de floresta Com a felicidade Com a felicidade Com o amor Amor, assim pudesse te abraçar, amor, vou levar a eternidade nessa hora. E ainda mais eu me desejo a te abraçar, amor, meu amor. Amor, assim pudesse te abraçar, amor, vou levar a eternidade nessa hora. E ainda mais eu me desejo a te abraçar, amor, meu amor.